Então, agora eu estou com o Francisco Barbosa, comunicador aqui da Super Rádio do Pio. Barbosa, a vinda do Antônio Carlos aqui para a Rádio do Pio, que é uma rádio que é super popular e ele também é um comunicador super popular, o que ele traz para o Antônio Carlos? Eu vou sempre pecar, e ele se incorporando também a esse time de talento sem tamanho, Aldenora, minha amada rainha Aldenora, não posso esquecer de falar dela, e incorporando-se a esse time, gente preciosa como o Ciro Neves, tanto bem, tem a cara do Antônio Carlos, Gilson Ricardo, quer dizer, o Antônio além de ser um craque, ele é um excelente técnico, sabe escolher time, sabe botar para jogar bem, Então, é certeza de sucesso absoluto, o Antônio já chega com sucesso, que você perca. Você que já foi comunicador lá da Rádio Globo, fez essa mesma pergunta que eu fazia a você, a todos os outros, a Globo está mudando o seu target e está deixando de ser uma rádio super popular, o Rádio Popular está deixando de ser viável? Eu acho que não, eu acho que nós fazemos um certo tipo de conteúdo que cabe em qualquer lugar, basta dizer que as pessoas que estrelam, que são as estrelas da TV, dos grandes programas, são pessoas que vão ter programas de rádio. É só você readequar esse tipo de formato que a gente tem, as várias mídias que a gente tem, o programa de rádio hoje não é um programa só de rádio, ele já vem com imagem, ele já vem com possibilidade de texto, ele já vem com possibilidade de outras mídias adicionais, é você não se perder no tempo, mas comunicadores, como o próprio Paulo Carlos, como todos que temos aqui, o Clóvis Monteira é outro craque, o Alexandre Ferreira que acabou de chegar, que é o nosso caçula, mas é um veterano, entendeu? Esse time vai comunicar meio, o garotinho Antônio e o garotinho Zé Carlos Araújo, entendeu? É esse rádio, com esses o rádio não morre nunca. Tá certo, partiu do pico.